Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Infarcialmente Cetista e primeiro eu tenho que avisar que eu tô gravando aqui no Minha Gambiarra, então se o celular começar a cair, eu vou aqui ajeitar vocês pra gente continuar se falando sobre os assuntos. É óbvio que vocês já sabem de Diego Tardelli, é óbvio que vocês já sabem da negociação, o Musete postou hoje várias coisas da negociação pra gente entender melhor, vou comentar sobre isso, mas o meu ponto com esse vídeo não é simplesmente contar a chegada do Tardelli, contar as minhas expectativas pra isso, é contar essa opinião do Diniz em cima das contratações. Eu gosto disso, mas eu vejo muito pouco aparecendo a personalidade, por exemplo, do Mazuco, que é o diretor de futebol, e ressaltando bastante essa vontade do Diniz. E na última semana isso me surpreendeu muito com o Lucas Lima, muito! Assim, eu nem sei como falar o tamanho dessa surpresa que eu tive com a vontade efetiva de trazer esse jogador pro Santos. Vou falar que assim, se não fosse uma matéria da Gabriela Brino, eu teria certeza que era alguém brincando com a gente, brincando de sensacionalismo, mas não, era verdade. E assim, eles se surpreenderam simplesmente com a... como que a gente pode dizer? Com a reação da torcida, com essa negação da torcida, como que você se surpreende com isso? Eu fiquei bem chateada com o de Fernando Diniz querer o Lucas Lima, não importa se... Cara, primeiro, o jogador não tem essa qualidade, o único lugar que o Lucas Lima jogou foi no Santos, ele teve alguns pontos no Palmeiras, teve sim, mas o lugar que o Lucas Lima teve qualidade, era um meia decente, era um cara que mudava o jogo, era um cara que realmente tinha a criatividade do jogo, foi no Santos, isso não aconteceu mais. E aí, quando eu soube que realmente já estava com um salário acertado, uma negociação avançada, que o Palmeiras usaria aí o Santos de vitrine, teria um acordo final depois pra venda, eu fiquei muito surpresa com a falta de... de noção da identidade do Santos que o Diniz tem. E hoje a gente traz o Tardelli, que bem como o meu pai diz, é um ex-jogador, é um cara de 36 anos que pode vir fazer a diferença, lembrando que o Tardelli não é simplesmente uma vontade do Diniz, né? Vamos arrumar aqui, como eu falei pra vocês. O Tardelli, ele é um jogador que vem desde a época do Cuca, ele já foi oferecido pro Santos lá em maio, quando ele saiu do Galo, até vou trazer aí pra vocês, se tudo der certo, a opinião de outros influenciadores da voz da torcida sobre o Tardelli. Então, ele é simplesmente um cara que já vem aí, meio que entrando na cabeça do Santos, já tem um tempo, ele foi oferecido em maio, por conta principalmente do Marcos... do Caio Jorge, né? O Santos não precisava ir, obviamente, de um centro-avante, até porque eu, não vou negar, eu acho o Caio muito melhor do que ele, até porque ele tem um contrato que ele tá no Santos, o Diego Tardelli vai ter um contrato até o final do ano. Contrato interessante, não vou mentir, eu acho que o Santos, ele pensa num contrato inteligente, é um contrato com possível renovação no final desse ano, né? Vai até dezembro com salário fixo muito menor do que ele ganhava no Galo, essas informações são da Gazeta, ele vai ter bônus por metas atingidas, então, gols e títulos que impossível ele atingisse esse ano, e assim, a gente tem que pensar que é um Santos hoje que precisa de um centro-avante. Obviamente, não precisa entrar com três centro-avantes como o Diniz fez na última partida, mas talvez, eu acho que assim, a gente possa imaginar essa chegada do Tardelli com uma pessoa com química, uma pessoa com conexão com o Marinho, eu acho que o Marinho perdeu um pouquinho essa vontade dele de jogar no Santos, essa identidade, eu acho que ele perdeu um pouco essa identidade com o Santos, talvez a gente consiga ressurgir esse Marinho, só que eu não acho que simplesmente Fernando e Diniz e Marinho tenham que ser o dono do time do Santos, eu acho que o Santos, eu acho não, o Santos é muito maior que isso, e me preocupa, me preocupa um pouquinho essa chegada constante de jogadores que vêm na vontade do Diniz e que são contrários à torcida. A torcida estava bem, assim, bem relutante contra o Diego Tardelli, porque ele não fez boas atuações no Galo, não fez também boas atuações no Grêmio, é um jogador de 36 anos, como eu falei, e um jogador que não tem total aceitação, mas é um jogador assim, como o Camacho, o Camacho já não veio com total aceitação e fez bons jogos. Acredito que seja nessa via que o Santos também acreditou no Diniz, mas quando eu olho a possível vinda de um Lucas Lima, isso me assusta, isso me assusta muito, porque assim, é aquela coisa, técnicos vão e vêm, jogadores vão e vêm e quem fica é o bobo do torcedor. Eu não quero torcer para o Lucas Lima e vocês também não querem torcer para o Lucas Lima, isso eu acho extremamente injusto com o torcedor, você ver um técnico que pede esse tipo de jogador, que simplesmente depoixou do Santos, pisou no Santos quando foi embora, falou inúmeras atrocidades sobre o Santos, sobre a torcida, sobre a Vila Belmiro, então assim, o que me dá um pouquinho de receio é simplesmente ver que parece que às vezes o comando técnico do Santos não entende o time que ele está, e isso me dá bastante medo. Estou vendo as contratações, vou trazer também mais coisas sobre o Labatistão, lembrando que na quinta-feira eu soltei um vídeo, eu, Anitta e o Caio, e ele explicou bastante sobre o Labatistão, como que ele pode jogar, até uma coisa interessante, o Labatistão, como eu bem, estou falando aí, aspas para o Caio Nascimento, gosta de jogar no 4-4-2, não sei se ele veria esse jogo mais com o Tardelli ou talvez com o Marinho, o Labatistão é um jogador de 1,85, então realmente é um cara assim, como o Caio diz, é um cara rápido, é um cara do drible, é um cara que assim, acha espaço, acho que vai ser muito interessante, falando dessas contratações a que mais me anima foi sim o do Labatistão, porque acho que o Santos chegou numa via contrária, para mim o Tardelli parece muito essa contratação de um, sei, sabe, de um Fred, de um Borja agora pelo Grêmio, uma contratação de um jogador que não vem dando certo, um jogador mais velho, um jogador caro, pelo Tardelli eu entendo, como eu falei, é um salário fixo, muito abaixo do Galo, mas me traz um pouco de receio, a gente vê o Marcos Guilherme chegando a pedido do Diniz, o Camacho também, acho que o Moraes precisa aparecer mais, tanto o Moraes como o Danilo Bosa, que assim recuperado vai aparecer mais no time do Santos, o Mousset postou a escalação de amanhã, possível a escalação, teremos novamente Felipe e Jonathan, então assim, me dá um pouco de receio, às vezes ver esse comando técnico indo ao contrário do que a torcida preza, fico muito feliz que nada aconteceu com o Lucas Lima, o Lucas Lima não é jogador para o Santos, eu vou ficar extremamente chateada se esse cara pisasse na Vila Belmiro novamente, desejo toda a sorte ao Diego Tardelli, como eu falei, talvez não seja o jogador que eu iria trazer para o Santos, não, não é, mas o contrato que o Santos fez, como eu falei aqui, é um contrato até dezembro, com uma renovação possível, uma possível renovação de mais um semestre só em dezembro, para o Santos pensar nisso, um salário fixo e com metas, eu acho que isso é extremamente importante para o torcedor do Santos, é um cara que vai ganhar mais, é um cara que pode ganhar mais dentro do Santos, atingindo metas, que é algo que a gente espera, eu acho que esse contrato por, como a gente fala? Agora esqueci, não é por mérito, vocês sabem o que eu estou falando, eu acho que esse tipo de contrato é um contrato que faz sentido para o Santos atual, para o tamanho do dinheiro que o Santos pode investir, mas eu estou feliz que estão chegando jogadores, até porque o que a gente está assistindo do Santos hoje, é um Santos que só com o que a gente tem no elenco atualmente, beira sim o rebaixamento, é claro que você tem o Sanches, você tem possivelmente, eventualmente, o Marinho, se ele se recuperar, você tem o grande João Paulo, você tem um Kaique lesionado, então não joga para amanhã, então vamos com calma, é um time extremamente limitado, estou feliz que o Roeda está olhando para esse mercado, tem contratações que, é claro, a gente torce o nariz, não quero já mais o Lucas Lima, mas espero que o Diego Tardelli dê certo, espero também que ele não desanime outros jogadores, a gente viu aí na partida contra o Libertar, o Diniz colocando todo mundo para jogar, colocou o Marcos Leonardo, colocou o Bruno Marques, colocou o Raniel, meu receio, assim, não sei o que ele está pensando em jogar com o Léo Batistão, com o Marinho e com o Tardelli, não tenho a menor ideia como ele vai montar esse ataque, mas o receio, assim, será que ele vai conseguir também manter motivado Marcos Leonardo, o Bruno Marques, o Ângelo, todos esses outros meninos do ataque, não sei, o próprio Raniel, né, que teve tanta dificuldade para voltar a jogar bola, isso está nas mãos do Diniz, eu só realmente não quero que simplesmente, sabe, Diniz vá embora e a gente fique aí com um monte de jogador que o Santos não consegue utilizar. Boa sorte ao Tardelli, que bom que o Lucas Lima não vai pisar na Vila Belmiro, eu acharia, acho que seria a pior desgraça desse ano, porque isso seria uma humilhação com o torcedor Santista, e não é só por conta da história, não é só por ele ter desrespeitado o Santos, é simplesmente porque também o jogador não vem jogando bola no Palmeiras. Então, é acima do desrespeito, é burrice você contratar um cara que nem o não vem jogando bem. Diferente do, como eu falei, né, o Diego Tardelli vem de um outro mercado, é difícil a gente avaliar, vou trazer, né, se tudo der certo, é a avaliação de outros torcedores do Gado e do Grêmio para a gente falar de Diego Tardelli, mas nesse momento sem Caio Jorge, acho que é uma opção válida para o Diniz. Agora vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai continuar na teimosia dele do ataque, se ele vai inventar mais alguma coisa para amanhã aí novamente, não teremos morais, vamos esperar que com essas novas peças o Santos se reinvente, porque se continuar jogando dessa maneira, tem chance sim de fazer um péssimo Campeonato Brasileiro. Sabe que a Copa do Brasil veio impossível para o Santos esse ano, e o Campeonato Brasileiro não pode ser como o Paulista. Vai ser um absurdo o Santista sofrer, acho que o Santista ele não merece. Perder do jeito que foi na Copa Libertadores, praticamente quase cair no Paulista e ter chance de rebaixamento no Brasileiro. Então o que eu espero é um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de noção aí da história do Santos, da história que o Santos tem com os jogadores, e que daqui para frente a gente veja cada vez mais contratações e jogadores que possam vir acrescentar. Fico feliz aí que tanto o Léo Batistão é amigo do Neymar, que o Marinho é amigo do Tardelli, espero que essa sintonia fora de campo também faça sentido dentro de campo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!